A gente sonhava que ia ter um fim, mas quando? A gente ficava feliz da vida em ver o pessoal na rua se manifestando, que não era só nós que estávamos ali brigando. E foi o que o povo foi crescendo, 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 e aí surgiu essas manifestações aí. Bom, isso aqui foi um movimento pelas diretas, baixa ditadura. E na época eu tinha também trabalhado muito. Eu fui preso na época, torturado, julgado. Peguei cadeia. Saí da cadeia e fui direto para uma clínica. Eu fiquei meio lelé da cuca, de tanta cacetada que eu levei. Aí você já sai, já fervendo, né? Eu fui preso aqui na Vila Rumi mesmo. É um lugar que a gente reunia, né? O vizinho pegou e dedurou a gente. Aí a Polícia Federal falou, é, prendeu a gente. Aí começou a merda. Todinha. Me levaram para a Polícia Federal. Depois que me levaram para o batalhão, do batalhão me levaram lá para a prisão da aeronáutica e vai embora. Aí eu fui julgado na primeira auditoria da aeronáutica. Julgado, julgado, não sei de que, rapaz. E julgamento. Teve o julgamento. A gente conhecia, conhecia o pessoal todo da esquerda, né? Eu andava assim, conhecia todo mundo. Aliás, naquela época, acho que não tinha nem direito aqui em Vitória. Todo mundo era esquerda. Todo mundo estava de saco cheio. Entendeu? De ser pautado, de ser vigiado, de ser... A ditadura, ela chega e deixa marcas. Ela nunca... Ela nunca deixa alegria, só deixa tristeza onde ela pisa. E hoje, se nós temos um regime assim, aberto e tudo, ainda é o que a esquerda colocou isso aqui. A esquerda livre, a esquerda democrática. E hoje, se nós é assim, aberto e que o aparelho aqui, será... Ou esses são... Quem não, não sei de que, Topicum, acho. E hoje, se nós fizesse um regime assim, aberto e o termo são todos muitos. E aí, obviamente, a esquerdavis... O que é isso? Ou são três. Ty, como eu digo aусов사�ka? A esquerda chute. Amém, né? As a�e, ó. őiela? Legenda Adriana Zanotto